E aí galera, muito boa noite, segue o fluxo, meu amor Festinha da Luda foi maravilhosa, tá ainda, tá morta, com farol Suelen deu o ar da graça, só nem foi pra aquelas amigas dela, idiota, né Tirava algumas, porque eu gosto, tá me entendendo bem A 13 foi pra casa, carregaram a Silvio, coitado Nem te conto nada Aprendi, então, a fazer assim, ó Pra frente e pra trás André, quem mora na casa sou eu Que não sei o que, não sei o que lá Meu filho, botou Wesley pra casa Traduzindo, resumindo Quem sobrou, só fui eu, né, meu amor Que esse pessoal é fraco André é um gigantão Vou ali e já volto Até agora é nada Eu tô aqui, o forró tá comendo aqui no campo, lá do lado do meu pai Aqui, ó Domingo é isso, domingo é ternura É sexo, drogas, rock'n'roll, vamo E até essa cerveja, caralho Ainda bem que eu não sou casado Que essa mulher dói, né, desculpa Eu aí Quem sabe vai estar ao vivo, fala tu André, amor, vambora Ai, me deu um Silvio Eu amo essa mulher Caralho que eu fosse conselheiro uma hora, né, garoto Não dá, não dá, não dá Ai, sim, meu Deus, eu fui embora Olha o Bof que tá dormindo aqui, me esperando aí Agora eu vou te chamar pra vocês o Bof Agora o Bof que tá aqui me esperando Agora o Bof que tá aqui me esperando Duas milhas, eu vou te chamar vocês de Bof Olha o Bof, ó Vou mostrar pra vocês agora Vou virar a câmera Olha esse Bofinho Maravilhoso, gostoso Esse corpo todo vai ser meu hoje, caralho Falo pra vocês Não tem a boa certa, meu amor Porque eu sou Gilsona Maior E não é bagunça, caralho Ui, que babado Gente, meu amor Meu Deus do céu Cadê o Enó, meu Deus Ui, que louca Ali, o Tijão Tá na cozinha Hoje eu gostei Isso aqui, ó Ui, meu Deus Ui, que babado Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, que louca Ai, que amador Daqui a pouco eu volto, galera Vou mostrar pra vocês rapidinho Pera aí Antes que eu Cabe a transcrição Mas eu sou foda Camarão de Paris, meu amor Sou firme e forte Não tem nada Não tem a mesa Não tem o Fred Não tem o Betinho Não tem o André, meu amor Não tem a taxa Não tem ninguém Porque aqui, ó Todo mundo me mandou E eu tô aqui, ó Pera E tem que aceitar, queridos Que eu sou próspero Beijo, boa noite Até mais tarde Tchau, tchau Tchau, tchau